Tá, eu sei, não sou famoso, não sou bonito, nem elegante, mas eu queria fazer uma história engraçada aí. Eu queria postar lá no meu canal pra todo mundo rir e nada melhor que o Draw My Life, a história da minha vida. Eu nasci em São Paulo em 1984, no dia 3 de março, era noite de carnaval e quem sambou naquela noite foi minha mãe, coitado. O médico assim que me viu disse que o importante era ter saúde. Meu signo é peixes, deve ser o bagre, porque eu vivo afundado. Quando eu era criança, não precisa nem falar que eu era o diferente da turma, né? O esquisito, o estranho, era foda, era muito magro, muito feio, até hoje eu sou. Eu tinha anemia, dava pra ver minhas costelinhas de longe. A minha mãe me tratava com ovo de pata e biotônico fontoura. Eu odiava aquilo lá, porque era muito ruim, mas tinha que tomar. Bom, na escola não precisa nem falar os apelidinhos carinhosos da turma, né? Salsicha, tripa, graveto, prego, alfinete. Mas, o que marcou mesmo foi o palito de fósforo, palito de dente. Ficou palito. Eu gosto desse apelido, é legal. É, e como todo mundo cresce, evolui, eu também cresci, evoluí. Como vocês podem ver, ó, eu criei barba. É uma parte que a minha mãe odeia, mas eu gosto. E assim, sem nem falar que com todos esses defeitos, eu era feio pra cacete. Meus dentes eram tortos, eu usei aparelho durante oito anos, não resolveu nada. Eu babava pra falar e, cara, eu não pegava ninguém. Mano, puta, era muito foda naquela época. Mas, bom, eu me formei no segundo colegial e foi bacana. E assim que eu me formei, eu pensei, né? Eu vou ter que cuidar da minha vida agora. O que eu vou fazer? Bom, fui estudar. Fui fazer um curso de turismo. Nossa, eu achei que ia ser lindo, maravilhoso. Mochão nas costas, viagem, ônibus. E Austrália, África do Sul, Coreia do Norte. Não, velho, eu não saí do lugar. Durante todo o curso era muito blá, 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 blá. E, nossa, cara, não tinha nada a ver o curso com o que eu imaginei. É, mas como todo curso tem uma parte boa, o meu também tinha, né, cara? E ficava bem do lado ali, na esquina. Isso mesmo, era a adega, o bar do Zé, não sei. O melhor de tudo é que a cerveja era um real e, né, como o Palito a vida inteira nunca teve dinheiro, sei lá. Eu corria pra lá, né, pra encontrar a galera e beber a minha cevinha. Era bacana. Bom, nesse período aí eu comecei a fazer estágio no Hotel Fazenda. Era muito da hora lá. Tinha cavalo, tinha pato, tinha ganso, marreco, pavão, boi, vaca, gnomo, duende, criança, mulher, patroa, garçom, recepcionista. Eu tava lá também. E uma coisa que me marcou muito nesse Hotel Fazenda foi um dia, um menino lá, um hóspede, falou Tio Palito, me leva pra andar de pedalinho. E eu fui, né, cara, andar de pedalinho com ele lá na lagoa e tal. E era um pouco longe da recepção do hotel, tudo. E ele falou, Tio Palito, deixa eu andar sozinho. E eu deixei, cara. Aí, puta que pariu, véi. Foi uma decepção. Ele me deixou lá, véi. Nossa, eu fiquei traumatizado. Fiquei saído do hotel, nunca mais que trabalha com criança. Fui embora do interior. Monte Santo de Minas. Fui. Hashtag fui. Tchau, um abraço. Fui pra Sumaré, São Paulo. Isso mesmo. Do lado de Campinas. Cara, direto. Já arrumei um emprego, né. Porque tinha que cuidar da minha vida aqui em Sumaré. E era operador de caixa. Nossa, era muito bom. Ganhava 400 reais por mês. Trabalhava 12 horas por dia. Gastava 4 horas pra ir e voltar pro trabalho. Não sobrava tempo. Só dormia e trabalhava. Ai, que droga. E aí eu saí desse mercado. Não aguentei, né. Aí arrumei um outro emprego, cara. Dessa vez em hotel de novo. O cursinho de turismo que me ajudou. Foi legal, né, véi. E tá ligado, Forever Alone? Era eu na porta desse hotel. Trabalhava de mensageiro. Aquele cara que fica lá o dia inteiro esperando o hóspede. Carregava a mala. E eu fui mandado embora. E arrumei um emprego numa loja de modas. Nesse lugar aí foi, assim, o melhor lugar da minha vida. Ali me ensinou muita coisa. E aconteceram duas coisas, cara. Muito, mas muito importante. A primeira delas é que eu encontrei. O amor da minha vida. O amor da minha vida mesmo. Mas essa é uma história que não tem um final feliz ainda. E não vai entrar aqui. Mas a segunda coisa mais interessante que aconteceu lá foi a minha supervisora. Ela era muito, mas muito brava. Todo mundo odiava ela. Pelo menos eu. E a gente pedia, pelo amor de Deus, pra ela ser mais calma, né. Mas enfim. Eu lembro um dia que ela falou pra mim. Seu merda! Incompetente! Fracassado! Três semanas depois eu voltei lá a pedir as contas. Comecei a trabalhar numa montadora de carro. Isso mesmo. Foi muito legal pedir as contas. Sair pro emprego melhor. Pra ganhar mais. Eu era feliz essa montadora de carro. Era uma montadora de carro japonesas. Enfim. Era legal. Isso pagava bem. Eu trabalhava pra cacete. Mas eu era feliz. E aí teve uma crise. Puta que pariu. Lá no Japão. É. Mas fodeu todo mundo. Fui mandado embora aqui também. Depois fui pra uma montadora de celular. Outra montadora de celular. Duas. É. Isso mesmo. E aí não deu certo também. Fui mandado embora das duas. E veja só onde eu vim parar. Virei vendedor. Vendedor de Yurgut. Era legal. Não andava de mercado em mercado. Padarinho em padaria. Lembra os Yurgut? Empresa dava carro, moto. Era legal. Mas eu não era feliz. E aí eu fui mandado embora. Aí em 2010 eu encontrei o YouTube. Comecei a trabalhar. Nunca imaginei trabalhar e ganhar dinheiro com isso. E uma pessoa me ensinou várias coisas. A gente trabalhava com artistas. Fazia divulgação de cantores sertanejos. Uns eram bons. Outros eram ruins. Era legal ver o vídeo daqueles caras na primeira página do YouTube. E a gente que fazia todo o trabalho. Essa época aí foi muito importante pra mim. Pra hoje, né? Enfim. Mas eu acabei saindo de lá e fui trabalhar com um grande amigo mesmo. Que eu considerava muito, cara. E a gente... Ele me prometeu milhares de coisas. Disse que a gente ia ganhar dinheiro e blá, blá, blá. E eu acreditei naquilo tudo. E enfim. Tá ligado aquela bomba, cara? Foi isso que virou. A gente começou a se desentender. Mas até aí tudo bem. E... Em dezembro... Faltando pouco tempo pro Natal. Ele me demitiu. E enfim. Pior de tudo foi isso. Aqui a gente acabou discutindo. E... Porra. Tive uma decepção muito grande mesmo nessa época. Porque... Foi a segunda pessoa na minha vida que... Falou pra mim que eu era um... Competente. Um merda. Um sem futuro. Você é um filho de uma... Não vou nem falar. E enfim, cara. Titica de gente. Não vai ser nada na vida, cara. E eu... Porra. Fiquei mó deprê, né, cara? Enfim. Naquele momento de verdade eu... Porra. Meu signo era o bagre. Porque eu... Vivi no fundo do poço. Na lama. Na merda. E eu fiquei muito triste. Eu não quis saber de mais nada da minha vida. E... Porra. Tá lá o fundo do poço. É, galera. Mas o fundo do poço muitas vezes é bom. Porque... De verdade, na vida você vai encontrar muitas pedras no caminho. Mas porra, pode guardar essas pedras porque vão ser elas mesmo que vão construir seu castelo lá no final. É muito bonito pensar isso. E é muito importante a gente se agarrar a uma festa e apegar a alguma coisa. Eu me apego a isso. Eu tô construindo meu castelo. É. Muita coisa mudou e... E agora eu montei meu canal no YouTube. Tô aqui fazendo graça. Duas vezes por semana. Segunda e quinta-feira eu tô pondo vídeo. Se você gostou dos vídeos. Cara, por favor, se inscreve, curte, compartilha. E aí... Enfim, não preciso falar mais nada, né? Canal do Palito. É isso mesmo. YouTube. Bacana, né? Muito obrigado a todo mundo aí. Um abraço. É, mas nem tudo na vida é... É maravilha, né, cara? Tá aqui, meu amigo Morcegão. Só tenho a agradecer ele. Um... Artista mesmo. Sem palavras, Morcego. Parabéns aí pela animação. Calma, velho. Eu vou te pagar. Termina isso daí. Aí, ó. Escreva-se. Cara, preciso de pagar ele. Então me ajuda aí divulgando meu vídeo. Morcegão, um abraço. E abraço pra todo mundo aí. Toma aí, cara. Seu pagamento. Tchau.